Mante Papo Pois então Cada um fala de um jeito Exatamente, eu falo em hipox A maioria ainda fala monkey pox Tá querendo se desvincular Essa questão que era dos macacos Pra dizer que é Agora já é dos humanos também Então querem tirar esse monkey Doutor, devemos nos preocupar? Vamos dizer assim Nesse momento não temos casos Da nova cepa E é o que tem causado Todo o, vamos dizer assim Esse alerta mundial Ainda não temos essa nova cepa no Brasil Qual é que é a diferença da nova cepa Para a anterior que é a antiga varíola dos macacos? Exato A doença que a gente vinha tendo No Brasil desde 2022, 2023 E ainda estamos tendo alguns casos no Brasil Ela era menos transmissível E ela era menos grave Os estudos ainda são iniciais Mas se acredita que essa nova cepa Seja até 10 vezes mais letal Do que a outra Qual era o percentual anterior? Pra tu ter uma ideia No Brasil a gente teve Foram 14 óbitos Em 2022 e 2023 Desde 2 mil e poucos casos 1.500 casos Foi assim E E agora a gente está falando Em torno de 4% 4,5% De letalidade Mas aí a gente está falando Ainda de estudos Feitos Por uma população Carente Né Na África A gente não Não tem ideia aqui Do tipo de Cuidados Acesso a medicamento Acesso A coisas As questões básicas Em momento Feito o diagnóstico Se demorou Não demorou Se teve internação Cuidados A gente não tem Essa informação Nesse momento Nesse momento Se a gente comparar A monkeypox Na África De qualquer maneira Anterior Com a de agora Aumentou bastante A taxa de letalidade E de transmissão Então é isso que mais A nova cepa Nós não temos caso No Brasil ainda Nem na América Na América No Sul Nós não temos ainda Só a antiga Só a antiga Só a antiga É uma informação importante É só a antiga Exato No Rio Grande do Sul Nesse momento Nós temos 5 casos Ativos Se não me engano A gente acabou A ver agora Em São Paulo A gente tem mais de 100 Mais de 100 casos Ativos Nesse momento Nós aqui no Vale Eu aqui no hospital Aqui em Lajado Na região A gente chegou A atender 2 a 3 casos Isso em 2022 Todos relacionados A Relação sexual É quase como se fosse Uma doença sexualmente Transmissível Então Era necessário Um contato íntimo Muito íntimo E prolongado Não havia A gente não conseguiu Identificar situações E que Houve transmissão No ambiente Por exemplo Já nesse momento Agora Se fala Que essa transmissão Por gotícula Aérea Ela começou A se tornar Um pouco mais Importante O beijo Transmite Por exemplo Poderia transmitir Pode transmitir E nos casos Anteriores Todos através Da relação E precisa ocorrer A penetração É isso? Não Na realidade O contato É com as lesões Perfeito Porque causa Aquelas lesões de pele A transmissão Ela acaba Se transmitindo Principalmente Para aquela secreção Aquela aguinha Aquela secreção Que sai das lesões Das feridinhas Das feridinhas Isso A gente fala A relação sexual Porque na realidade Era o contato íntimo Das pessoas A gente Mas nesse momento Você acredita Que a questão Assim De ele se apresentar Também nas vias aéreas Está mais importante Mais transmissível Do que anteriormente E isso aí Nos leva A preocupações Que a gente Não tinha antes Por exemplo Lugais fechados Escolas A gente começa A ter esse tipo De receio Que pode virar No futuro Algum tipo de preocupação Nesse momento Não existe Nenhuma preocupação Não existe Nenhum alarme Nenhum alarde Sobre isso Internamente Vocês médicos Trabalham Com alguma informação De que X meses A frente Pode ter Um aumento E vir Para aqui O Rio Grande do Sul Para o Brasil Essa nova cepa Ou não se tem Um estudo A gente não tem Nenhuma previsibilidade Para dizer assim Quanto tempo vai chegar Vai chegar A gente Nós somos um País globalizado Nós tínhamos Covid A gente teve antes Que todo mundo No estado Praticamente Nós temos Os primeiros casos De Covid No estado Então Muito dificilmente A gente vai Deixar de ter casos No Brasil Não se consegue Fazer uma limitação Se tem um teste Por exemplo Que nem o Covid Vamos passar No nariz Um teste rapidinho Para ver se o paciente Tem Covid Se tem Não entra no Brasil A Mockepox A gente não tem Isso ainda Os diagnósticos Ainda estão sendo Realizados Somente pelos centros Especializados Exames Que já não são feitos Na hora Que demoram Um certo tempo Então ainda não temos O teste rápido Por exemplo Para detectar isso Nós estamos conversando Aqui com o doutor Guilherme Sobre a Mbox Doutor Quais são os sintomas? O que o paciente sente? Olha gente Na maioria dos casos Hoje A relação O que se relata É as lesões de pele Que pode ser Localizadas Ou podem ser Em vários locais Do corpo Isso não é Não temos Uma regra Ainda para isso É diferente Catapora É uma lesão Um pouco diferente É uma lesão Um pouquinho diferente Mas pode ser Confundida com catapora Tem que ter Esquidado Exato No início O pessoal teve Muita Achava que era herpes Que é o catapora Ou herpes genital Que achava muito parecido E depois Começou a ver Algumas diferenciações Mas na maioria das vezes Tu vai acabar Investigando E depois Descartando Então assim Principalmente Febre Né Dor de cabeça Mas aí É febre alta Doutor Aquela febre assim Que tu não consegue Levantar da cama Como é que é Olha Vou ser bem sincero A gente tem Relato de Febre média Assim Não temos 38 É Coisa assim Não temos Relato assim De febrão Tipo dengue 40 graus Eu não tenho Nenhum relato assim Mas Olha Eu posso estar mentindo Daqui a pouco A gente vai ter Uma coisa bem diferente Disso Porque a gente não tem Também Eu não Eu não tenho Eu não tenho Eu estou falando Que a gente lê A gente não tem A experiência ainda De atendimento A esse tipo de caso O que a gente lê É isso Febre Dor de cabeça Íngua Pode estar Boca mentada As lesões de pele Que são os principais Sintomas iniciais E Isso aí Quando dá Mais em Dosos Mais em crianças Tem alguma coisa Mais específica E quem É mais fácil Atingido A gente Trabalha muito Com questões Inicialmente Para adiantar um pouquinho Nós temos por exemplo A vacina Contra A varíola Que a gente está usando Nessas situações Ela ainda não é recomendada Em uso Populacional Nesse momento Ela está sendo recomendada Em grupos de risco Então a gente não fala Que as pessoas Tenham mais risco De pegar Mas elas teriam Mais risco De complicações Então a gente Nós temos Pacientes imunodeprimidos Pacientes com HIV Que usam medicamentos Baixa imunidade Transplantados Nós temos Faixas Populações Dentro Que nós Elegemos De maior risco E Nós temos As crianças Também Nessa situação De população De mais de risco Nós temos E aí A se confirmar A se confirmar ainda Uma letalidade Um pouco maior Inclusive Nas crianças Do que Na população adulta Normal Média Então nós temos As extremidades Sempre sofrendo Um pouquinho mais Pega a faixa Pega a faixa Dos bebês Também Doutor Pode pegar Qualquer Aí a transmissão Vai depender Muito Sim Mas eu falo Em relação A letalidade O bebê Tem uma Tendência De letalidade Maior Nós sabemos Crianças Até 5 anos 10 anos Eu não sei Te dizer Faixas De 0 a 1 1 a 2 2 a 4 Qual que é A maior letalidade A gente não tem Bom Descobri que estou Com o M-POX O que eu faço Na minha casa Fico isolado O que eu faço Para onde eu vou Porque Fica no hospital Como é que faço Na realidade A orientação inicial É o isolamento Domiciliar É o afastamento Do trabalho E tentativa De isolar Dentro de casa Um banheiro Um quarto A pessoa Dimirir o perímetro De circulação Exato Exato Se tiver contato Com essa família Botar uma máscara Evitar qualquer contato Íntimo Enquanto as lesões Ainda estiverem presentes As lesões Podem ficar presentes Até 2 3 semanas Muitas vezes Então Vai ser um pouquinho Mais complicado Do que foi o Covid Que nós tínhamos Aquela situação inicial De uma semana Dez dias De isolamento Esse isolamento Aqui Se torna um pouquinho Mais complicado É uma doença Mais longeva É mais demorada Para resolver E o tratamento Com remédios O que já se tem Nesse momento A gente tem A maioria das pessoas Vão usar Medicamento sintomático Remédio para dor Cuidar Para não coçar E não trazer Essas feridas Causar uma infecção Em cima Porque O dedo sujo Em uma ferida Causa infecção E temos alguns medicamentos Já Em desenvolvimento Na realidade Mais antigos Que eram Que sabe Que teria alguma ação Contra o vírus Mas que não são Quais são doutor? Não são fabricados Em larga escala Comercialmente Nesse momento Para o Brasil Não consegue comprar Esse medicamento Os hospitais aqui Não tem Não possui Nesse momento Não possui Nem sei se vai Chegar nesse Algum momento a ter Talvez Em uma situação De pandemia Sim Mas Nesse momento A gente Tem alguns medicamentos Que a gente Vamos dizer assim Usava Para algumas outras doenças Que se tenta Que nem na época do Covid Se tenta Se utilizar Por princípios De farmacologia Que talvez Funcione Provavelmente funcione Na teoria Funcione Mas na prática Você tem testado Mas eu não Aqui Os nomes Não vou poder Te Talentar agora O último caso Então em 2022 Aqui na região Do Vale do Taquari Ou nós tivemos Ano passado também 2023 Temos que Conver Temos que ver Com a epidemiologia Eu não seria Mas esse ano Não temos registro Nenhum Esse ano Nós não temos Registro nenhum Os últimos que a gente Sabe foram Passo Fundo E Porto Alegre É próximo A gente Falou de Cento e poucos Km daqui Doutor Falando Das erupções Aquela coceira Tem uma parte Do corpo Específica Que Faz Dá isso aí Inicialmente Anteriormente A maioria dos casos Que nós via Nós vemos Eram em regiões Genital Região anal A maioria é isso Hoje em dia Não se tem Mais essa Essa regra Pode ter no rosto Pode ter Nas pernas Nos braços Ela vai espalhando Ela vai espalhando Se a gente vai olhar Eu sempre digo Que quando a gente Olha a foto Na internet A gente vê O pior caso É o caso Mais Assim Achado Assim Só que ninguém pode Tu olha Tu vê que é Mas na vida real As pessoas Têm Cinco lesões Às vezes Pode ter pacientes Que tem Cinquenta e cinco Lesões Espalhadas pelo couro Cabeludo Até a ponta do dedo E a gente vai ter Gente que vai ter Três lesões No braço Então nós Nós temos Assim um grau De Gravidade Muito variável Nesse momento Que a gente não está Ainda sabendo O porquê Obviamente Que isso Acontece Dizem a lenda Também Que nós temos Uma população idosa Que ainda teria Talvez ainda Imunidade Contra a varíola Elas Antigamente As vacinas Serem feitas Então Isso é bom Mas Ainda Faltam Dados Para a gente Confirmar isso Muito bem Doutor Muito bom Mais uma vez Conversar contigo Aqui no Panorama Na Rádio Independente A gente está sempre À disposição Para novos Esclarecimentos Tá bom? Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado pela conversa Um bom dia a vocês E aos ouvintes Falamos com o doutor Guilherme de Campos Rodrigues Sobre a Embox Aqui no Panorama